Salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui pro canal E antes de começar o vídeo, já deixe seu like, se inscreve E pra você que quer ter seu vídeo aqui, envia no nosso Instagram O link vai estar aqui na descrição E aproveita e já segue a gente lá Olha rapaziada, tamo junto Eita, a guarda municipal tá do outro lado, cara A guarda municipal tá do outro lado Você acredita? Você é doidão Ele só vem vindo, ó Nossa, ela tá vindo com tudo, viado Você acredita? Nossa Olha o enquadrão vindo, rapaziada O enquadrão vai vindo, já passa tudo aí, parça Nossa, ele tá vindo mesmo, viado Nossa, acelera, viado, juro por Deus Nossa, olha o enquadrão pro canal, rapaziada Nossa, chegando lindo Valei Valei Olha o enquadrão aí, ó Valei Nossa, ô, viado Vai no pézinho, desce, caralho Desliga essa bolsa, desliga o capacete aí Tá de brincadeira? Posso ou não? Vai na cabeça, tá? O cara tá fazendo palhaçada aqui na rua? Acelera essa bolsa por quê? O que você vai fazendo palhaçada? Abre a perna, continua com a mão na cabeça Só responde o que eu vou perguntar pra você Você tá entendendo? Tá, continua com a mão, continua com a mão aqui A hora que eu falar com você, você responde, beleza? Eu tô falando com ele O bicho é a sua moto por causa desse maluco, hein? Vai com o pati, quer ver aí, com o pati Não vai ser de olho naquela boca Aonde você ligou ela? Aonde você ligou ela? Aonde você ligou ela? Mas não tá ligada? Não Por que não você ligou ela? Tava fazendo aquela vassa lá toda? É Mano, o cara quase levou a moto Me deu um socão mó forte aqui no peito Fiquei sem ar, bagulho nosso Tá, 3, 2, 1, vai Qual foi? É porque eu tava com medo de entrar e te fechar, mano Aí eu falei, cara, que se eu jogar eu vou bater no David Oh, mas tu viu que agora o ABS funcionou, viu? Aí eu vim fazer uns trampos aqui Tô na rua o dia inteiro, graças a Deus E... Olha, nossa O cara arregaçou o retroviso do Corolla e meteu o macho, ó FAA0418 Cê tá doido? Ó, sexta-feira Veja E o cara meteu o macho, hein, mano? Não parou não, ó Se é o carro dele, ele para, né? Tá até acelerando esse cara agora, vamos ver Família, eu não quero prejudicar o cidadão, né, mano? Mas, pô, para, entendeu? Assuma os atos Eu, mano, se eu bato a moto no retrovisor de algum carro Antigo, ó, zerado A placa é essa aí que vocês estão vendo Da Caoa Sherry O cara devia ao menos parar, né, mano? Dar atenção Aí quebra o retrovisor do cara Sai fora Você está vendo ali? Agora, se é o motoca que quebra o retrovisor do cara Tá gravando? Tá gravando Se é o motoca que quebra o retrovisor do carro Você tem que parar Se não parar, o maluco vem e te atropela Rapaziada Tchau, tchau, tchau Nossa, vai molhar minha power bank Vai molhar minha carteira Ah, não Vou ter que parar no mercado, mano Ô, caralho Nossa, gelei, mano Gelei, louco Gelei, louco Nossa, mano Lá de trás Eu estava na mão aqui Buzinando Eu estava ouvindo muito forte, mano Kevin, não era você estar rápido assim Não era Mas você é doido, mano Não era você estar rápido assim E aí? Vai, Luz! Vai, Luz! Vai, Luz! E aí? Ué, tá sozinho hoje? Hoje estou! Ah! Tá bom, o quer mais? Berro, berro, berro! Obrigado Deus! Obrigado Deus! Obrigado Deus! Cê tá louco! Não passa nem Wi-Fi! Não passa nem Wi-Fi, não passa nem Wi-Fi! E mano, só pra piloto, não vem sem as manhas não, senão na primeira curva você já vai reto, bate no carro, vai atropelado os caralho, certo? Não vai me aparecendo não, que isso aqui também não é perigo, mas tá ligado rapaziada! Ô caralho! Maldito do caralho, arrombado! O cara sem noção do caralho, vai tomar no c... Nossa, que ódio esse cara mano! Se tivesse batido ele ia tomar uma surra! Tanta capacidade que ele ia tomar na cara, ia deixar ele deformar esse maldito do caralho! Eu ia voltar, mas tinha quieto, o carro entra aqui e vambora! Que pare... Da pu... Da nada, velho! Da nada, velho! Da nada! Aparentemente, não pegou nada, não quebrou nada, não Não